Mãozinha pra cima! Vamos cantar junto comigo! Aê, ideia! Meu ex-amor, se não for, pede muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geônomo do seu coração Fez que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado E eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois na volta, na troca de afeto Do seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Agora pro último verso Só será possível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada